Oi pessoas de bom coração, hoje estamos aqui para falar do belíssimo Escória do Carlos Trilho e Juan Jimenez. Música de Abertura Esse quadrinista que faleceu em 2011 é tido como um dos maiores roteiristas de quadrinhos da Argentina e, quiçá, do mundo. Ele começou a escrever roteiros para algumas séries já consagradas em 1975, lançou então suas primeiras histórias em parceria com o também muito famoso, muito famoso, esqueci o nome, Alberto Brecha. E daí por diante, meu amigo, fez só sucesso, só sucesso, maravilhoso. E além da história muito bem escrita, muito bem construída pelo Carlos Trilho, a gente tem nessa HQ aqui uma arte, assim, esplendorosa do Juan Jimenez. Quando você for ver essa história em quadrinhos, você vai ficar fascinado pela qualidade dos desenhos do Juan Jimenez e de como ele aproxima você da realidade dessa história. Daqui a pouco eu vou te contar um pouco da sinopse, mas eu já vou te adiantar que os desenhos dele te fazem sentir odores, te fazem imaginar esse mundo caótico criado nesse belíssimo livro que eu tenho em mãos. Bom, esse livro, Escória, foi a segunda HQ que eu li esse ano e, cara, mais um acerto maravilhoso, maravilhoso, preciso ler mais HQ. Se não fosse tão cara as HQs, Misericórdia, eu acho que eu teria mais aqui, porque, primeiro que são histórias, assim, muito rápidas de você ler. Esse livro tem 56 páginas e eu posso te afirmar, vale cada página, mais ainda, vale cada quadrinho. E é um, esse, essa edição aqui é uma edição luxo, premium, capa dura, os desenhos coloridos, sabe, coisa muito lindo, velho, muito lindo mesmo, assim. Depois eu vou colocar imagens aí pra vocês verem, mas muito bem construído, mesmo um exemplar maravilhoso. Escória conta a história de um mundo pós-apocalíptico, em que o mundo foi devastado, provavelmente por alguma arma, em alguma guerra, e o ar se tornou irrespirável. O mundo virou um verdadeiro aterro sanitário, onde poucas pessoas sobrevivem, à custa de uma adaptação, porque o ar, ele é totalmente irrespirável mesmo, e eles vivem numa espécie de lixão. E sobrevivem às custas daquilo que é jogado nesse lixão. Talvez eu precise dizer que, em cidades herméticas, muito bem fechadas, a elite sobrevive num lugar extremamente limpo, em que eles são fanáticos por limpeza. E fora dessas cidades herméticas vivem a escória, vivem aqueles que não têm recursos e que sobrevivem às custas daquilo que é lançado pra fora dessas cidades herméticas. Existem alguns dutos, né, uma espécie de canalização, em que essas cidades, elas jogam pra fora todos os dejetos e tudo mais, e eles sobrevivem ali procurando restos de alimento, lixo, tudo o que eles expurgam ali, a escória vai sobreviver às custas disso. Muito bem, em um determinado momento, e o livro ele vai contar, ele vai narrar o ponto de vista principalmente dessa escória, do povo que vive do lado de fora. E um dia um homem, ele é condenado pela elite a ser lançado fora, lançado nesse mundo, nesse submundo, onde provavelmente ele não vai sobreviver. Só que, por uma coincidência do destino ou não, esse cidadão que é lançado pra fora da cidade, condenado à escória, ele é confundido com uma espécie de messias. E quando ele chega ali, que os povos ali, tanto os povos das cavernas, que é a escória, quanto dos elevados, fora dessas cidades herméticas, existem pessoas que sobrevivem um pouco acima desse lixão, vamos dizer assim, e que vivem uma condição um pouquinho melhor que a escória. Esses dois povos se unem e tomam esse indivíduo como o messias, alguém que estava profetizado que ia salvar eles daquele mundo horroroso e tudo mais. E ele aproveita dessa situação, ele se aproveita dessa situação pra assumir então aquela postura, falando, então eu sou messias, deixa então comigo. E ele organiza uma revolta desses povos contra o povo da cidade branca, que é o povo lá da principal cidade que existe nesse mundo pós-apocalipse. E ele vai tramar então uma estratégia pra, quem sabe, fazer o jogo virar, buscando, prometendo pra esse povo uma condição melhor. Mas será que isso vai dar certo? Será que essa ideia improvisada desse pseudo messias vai dar em alguma coisa? E a trama ela se desenvolve em torno disso. O que eu tenho pra dizer pra vocês é assim, lado positivo, ponto muito bom da história. É muito intenso, você já começa com ação, são 56 páginas, né? E já começa com ação e a trama já vai se desenrolando de forma muito rápida. Então não tem procrastinação ali, você já vai pro pau mesmo. Agora, o ponto negativo dessa história é que ela é muito sintetizada. Eu gostei tanto da história que eu queria mais, eu queria mais páginas, eu queria um livro maior. Mas a gente sabe que por questões de limitação, né? Muitas vezes a história teve que ser mais curta. Então ela é muito sintetizada, faltam alguns elementos ali pra te dar mais imersão. Mas mesmo assim, chuchu, beleza, vale cada quadrinho, como eu disse. Vale cada imagem, cada desenho. É uma história que você fica na cabeça, cara, que você consegue mergulhar, assim. Você consegue imaginar aquele mundo muito massa, muito bem construída a história. Muito boas as artes, né? A arte. E, pô, quero ver mais coisas do Carlos Trilho, quero ver mais coisas do Juan Jiménez. Mas, olha, é porque vale muito a pena. Show de bola, show de bola. Poupa o que você não vai se arrepender, que é muito bom. E sabe o que também é show de bola? Quando você deixa aquele like maneiro. Quando você se inscreve no canal se você é novo aqui. E compartilha com amigos. Manda pra alguém aí que você sabe que gosta de ler. Manda lá, beleza? Ó, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não deixe de ver os outros vídeos do canal. Forte abraço. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.